Como fazer panqueca japonesa E já chega no botão curtir e comente aqui embaixo Eu amo receita fácil Vamos precisar agora de papel manteiga Porém o papel manteiga é opcional Aqui eu estou mostrando um modo japonês que me ensinaram pessoal Você vai utilizar apenas um pedaço do papel manteiga E vamos utilizar uma régua para cortar Em seguida vamos colar as pontas Você pode estar utilizando o durex E vai fazer assim Uma pequena bolinha Nesse modo que eu estou mostrando a vocês Agora reserve aí ao lado Em uma tigela vamos colocar dois ovos Porém vamos separar as gemas das claras Depois de separar as gemas das claras Vamos reservar a clara aí ao lado Vamos bater muito bem nossas gemas Até dissolver elas Vamos acrescentar agora três colheres de farinha de trigo E duas colheres de leite Porém adicione uma colher de leite de cada Chegando esse ponto vamos adicionar essência de baunilha Vamos misturar mais um pouco e em seguida vamos acrescentar aquela outra colher de leite Para dar aquela consistência e ficar nesse ponto que eu estou mostrando a vocês Chegou nesse ponto pessoal agora só reservar aí ao lado Agora vamos pegar todas as nossas claras que a gente separou Vamos bater elas muito bem Até formar um pequeno chantilly Depois de bater muito bem Vamos acrescentar agora duas colheres de açúcar E só bater novamente Agora meus amigos vamos pegar a outra parte da nossa receita Vamos misturar junto com o chantilly E com o auxílio de um fouet ou então o auxílio da espátula Mexa muito bem E meus amigos estão gostando das receitas fáceis todos os dias? Então coloca aqui nos comentários da cidade onde está falando E eu vou mandar um grande abraço especial para você Vamos precisar de um copo e um saco de confeitar Porém o saco é necessário? Não! Se você quiser colocar diretamente na frigideira Com o auxílio da espátula Você pode estar colocando Meus amigos não preciso colocar o nosso recheio até a ponta Pois a gente precisa fechar para apertar Agora vamos levar até a frigideira Aquelas formas que nós formamos com papel manteiga E agora é só colocar o recheio lá no meio Assim formará aquela bola redonda E também perfeita Porém meus amigos Você não precisa das formas redondas Se você quiser pode colocar E vamos colocar um pouco de água em volta Assim E só tampar pessoal E agora vamos virar a nossa panqueca pessoal Porém se vocês quiserem tirar do saquinho Ou quiser fazer sem Eu indico vocês a fazer sem esse papel Que fica muito melhor E aqui está o resultado da nossa receita pessoal Eu espero demais que tenham gostado dessa receita fácil de hoje Muito obrigado por assistirem até aqui E até o próximo vídeo Um grande abraço pessoal E fiquem com Deus E fiquem com Deus E no outro vídeo E fiquem com Deus